Felicidades Para você, para você Que Deus a paz queira lhe conceder Parabéns, parabéns para você Felicidades para você Neste grande dia Que possa sempre viver Cheio de paz e alegria Felicidades desejamos para você Para você, para você Que Deus a paz queira lhe conceder Parabéns, parabéns para você Parabéns, parabéns para você